O número de divisores inteiros positivos de 600 é? Bom, você vai ter que fazer uma decomposição. Você coloca a barrinha, 600 de um lado, e começa a dividir ele. Começando sempre pelo número 2, né? Aí você vai dividindo pelos números primos. Já já você vai entender. 600 por 2, 300 dividido por 2, 150 novamente é divisível por 2, vai dar 75, que agora é divisível por 3, que vai dar 25. Divisível por 5, vai dar 5. Divisível por 5, vai dar 1. Ou seja, você decompôs todo o número 600. Esse lado aqui são números primos. Então, quantas vezes apareceu 2? Três vezes. Quantas vezes apareceu 3? Uma vez. E quantas vezes apareceu 5? Duas vezes. Então, a decomposição do número 600 é a mesma coisa que você dizer 2 vezes elevado ao cubo, vezes 3 vezes elevado a 1, vezes 5 vezes elevado ao quadrado. Observe que esse númerozinho de vermelho aqui, o expoente, é a quantidade de vezes que o número apareceu. Qual é a dica para esse tipo de questão que quer saber o número de divisores inteiros? Você vai pegar o expoente e vai somar 1. Então, observe. 2 elevado a 3 mais 1, 3 elevado a 1 mais 1, 5 elevado a 2 mais 1. É isso que você vai fazer para descobrir os números divisíveis, os divisores. Agora, você vai pegar aqui os números que formou. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E aí, você faz essa multiplicação. O resultado da multiplicação dos expoentes vai ser os divisores inteiros da questão. Isso é um método matemático que existe. Eu não sei quem criou, mas esse tipo de questão, a melhor forma, ao meu ver, é dessa maneira aí. Você decompõe, coloca aqui na forma de expoentes, com esses númerozinhos em cima. Depois, você soma 1 em cada expoente e aí já foi. Conta fácil, simples, mas uma questão dessa, muita gente errar, porque ia ficar a prova inteira fazendo na tentativa e erro. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.